Girando, agora tem mais informação pra você no Balanço Geral. A polícia desmontou, conseguiu ali desarticular um laboratório utilizado para refinar drogas. Essa operação aconteceu na região de Trindade. E eu vou obter mais informação aqui com o Major, ele é o de Paiva, ele é da CPR, vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Major, muito boa tarde. Boa tarde, Lóris. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Conta pra gente como é que foi essa operação e como é que alguém foi preso, como é que foi? Então, muito obrigado pelo elogio. Equipes da 9ª CIPM-CPE, do 16º CRPM, estavam em patrulhamento pela rua 141 do setor Jardim Imperial 2, Trindade Central. Ocasião que visualizaram o indivíduo em atitude de suspeição na porta de uma residência. Suspeição que trouxe aos policiais que poderiam estar ocorrendo ali, quem sabe, um roubo à residência. Notamos que no interior da residência havia um veículo, procedeu-se a abordagem e constatou-se que o abordado trazia consigo porções de entorpecente. Ao ser indagado, confirmou que a residência era dele e que no interior haveria mais entorpecentes. Os policiais decidiram então verificar, justamente até pela suspeição de essa residência não ser a dele, e se depararam com um laboratório de cocaína e de crack. Agora, como a gente vê até uma prensa industrial, isso mostra que era uma produção, um refino de alta escala, né, Major? Com certeza. Temos aí todas as indumentárias para a produção em larga escala de cocaína e de crack. Conseguimos fazer a apreensão de 9 peças, 9 tabletes desse entorpecente, além de cocaína, dessa prensa industrial. O que somado aí, avaliados em torno de 250 mil reais. Agora, Major, muitas vezes esses laboratórios são montados em áreas mais afastadas, justamente com esse objetivo de tentar evitar a chegada da polícia, né? Com certeza. O crime tem esse modo desoperante. Eles alugam residências tentando criar uma falsa aparência de ser um lar, né, uma situação comum, mas nossos policiais atentos ao patrulhamento conseguiram identificar esse indivíduo pela suspeição, procederam à abordagem, retiramos de circulação um criminoso e desarticulamos aí um laboratório dentro da cidade de Trindade. Agora, Major, um detalhe muito importante é que a comunidade pode ajudar vocês da área de segurança a combater o crime. Inclusive, viu ali uma movimentação estranha? Pode, entrando em contato com a polícia, inclusive tem o telefone da CPE de Trindade. Alô, você morador de Trindade? Tem o telefone. Esse telefone a pessoa pode ajudar vocês a chegar até criminosos como esse, né? Com toda certeza. A segurança pública é o dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Contamos com a colaboração da população, sintam-se à vontade em realizar as denúncias. Nós temos o disco de denúncias que consta aí na tela da emissora. Nos ajude a combater o crime, nos ajude a trazer a segurança pública para a população goiana. Ó, Major, eu vou contar um negócio aqui. Assim, nesses 30 anos de jornalismo, eu já entrevistei muito traficante na minha vida. E alguns traficantes, eles chegam a achar até bacana, acham vantagem ficar falando demais. Um deles me contou um dia que quando eles vão fazer o refino dessa droga, eles compram a pasta base de cocaína e aí eles misturam o quê? Veneno para rato, cal, inseticido, o que eles acham em pó, eles vão misturando naquilo para render, né, Major? Então, além da droga, que já é um problema seríssimo, o pessoal que consome está consumindo até veneno para rato, né? Exatamente. O traficante, ele não tem compromisso nenhum com a sociedade. O interesse dele é simplesmente viciar as pessoas, propagar o crime e auferir lucros, né? Então, você que está aí na prática do crime, sendo cooptado na condição de consumidor, abandone essa prática porque você está acabando com a sua saúde. Aí, eu quero agradecer e parabenizar. Só lembrando aí, ó, você de Trindade, conte com o pessoal da CPI, tem aí, ó, a rede social, tem esse telefone para você mandar mensagem, alguém suspeita, alguém que está fazendo alguma coisa errada no seu bairro, está aí, ó, 99805-4678. Major, muito obrigado aqui pela presença, parabéns pelo trabalho, leva um abraço para toda a equipe da CPI de Trindade.